E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, que é uma conquista muito grande na minha vida, que foi a casa em que eu comprei pro meu pai e pra minha mãe, a casa que eu comprei pra nossa família, que muita gente tá até se confundindo com essa nova casa de gravação aqui que eu tô, que no caso é outro cenário, né rapaziada? Olha aí, beleza? É outro cenário, uma casa nova. E eu tinha mostrado várias vezes a casa que eu comprei pra minha família. E quando eu me mudei pra cá, eu vi que tinha um pessoal, mano, achando que essa casa aqui era a casa que eu comprei pra minha família. Não é! A casa que eu comprei pra minha família é outra casa e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje como que ela tá ficando, porque mano, tá bem avançada assim a reforma dela, tipo, aconteceu bastante coisa lá, tá bem legal. E eu quero mostrar isso aí pra vocês, porque desde o começo eu falei que ia mostrar, né, todas as etapas assim, todas as partes desse projeto, né, de ter comprado essa casa pra minha família, de tentar reformar ela inteira assim, pra ficar muito top. Então eu tô indo lá agora pra gente ver como é que tá ficando, porque tá instalando uns vidros lá, tá ligado? Eu não sei se os vidros estão instalados, eu preciso ver. Eu sei que tá ficando bem legal. Você deu uma espiadinha esses tempos atrás, você viu que tá ficando legal, não tá? Tá, tá ficando top, tá ficando chique, hein mano? Vamos lá mostrar pra galera como que tá indo, porque a galera confundiu, mano, essa casa aqui, tá ligado? Achou que era essa? É, teve um pessoal, teve um pessoal, acho que bem pouco, sabe? Aqui é a casa de gravação. É, então. E vamos lá comigo lá, Ian? Bora, o povo vai gostar. É, o pessoal vai curtir, só não vai dar pra ir com esse chevette, rapaziada. Eu queria ir com chevetteira, mas ele deu uma falha ali na missão, né, no motorzinho dele. E o Audi R8 que vocês viram que já não tá aqui na garagem e eu tô trocando a cor dele. Eu vou tirar aquela cor dourada e vai vir uma cor nova. Mano, tá vindo muita coisa nova por aí. Fica ligado no canal, galera. Fica ligado que tá vindo um monte de coisa nova. Vamos pegar aqui as Amarok e vamos sair de caminhonete, mano. Nas alturas, tá ligado? Nas alturas. Bora. Oxê. Aí, moleque. Não vira chave suficiente, né? Galera, acabei de chegar aqui na casa e, mano, aqui eu tô na parte da frente, tá ligado? Aqui tá meio bagunçado ainda por causa da reforma, mas olha como que mudou aqui, né, mano? O portão, tá ligado? Ali tá uma sujeira ali, mas ó, essa garajinha aqui, pancada. Vou mostrar pra vocês como que ficou essa garagem aqui dentro aqui. Ela tá muito legal e a parte de dentro da casa também já tá bem evoluída aí, a reforma. Acende as luzes pra nós aí, ó. Aí, acendeu as luzes, ó. Legal, né? Pô, tem essas aqui que eu não tinha visto ainda não, pra gente ver. Aí, rapaziada. Ainda tá acendendo as luzes aqui, ó, pra gente ver como que vai ficando. Olha lá, com as luzes acesas, ó, que legal que fica, rapaziada. Aqui ainda falta uma luz aqui no meio, né, um lustre, né, que vai. Nem sei se é onde que eu tô acendendo, mano. Tem um monte, né? Hã? Tem um monte, velho. Tem um monte. Ó, banheirinho aqui, né? Aquilo ali não é cocô, rapaziada. É areia, eu acho, né? Mas ó, tem uma piazinha aqui, bem legal, né? Falta trocar algumas coisas. Essa partezinha aqui, mano, eu curti demais. Vocês não têm ideia. Essa aqui é a partezinha do jardim de inverno, né? Olha aí, ó. Ela é tipo uma parte aberta. Aqui vai umas plantas, tá ligado? Ó, e é toda aberta aqui, mano. Olha que legal, louco aqui, né? É, tem uma na escada, né? Olha aqui, rapaziada, a escadinha aqui também. Vamos descendo, vamos descendo aqui. Porque aqui embaixo tá bem legal também. Descer aqui, ó. Aqui. É bem aqui, tá ligado? É tipo a varanda dos fundos, né? E aqui, mano, esse lugar, esse é um lugar muito top na casa, Kles. Esse é tipo um estúdio de gravação. Tipo aquela sala que tem na casa de gravação. Aquela que eu pintei as paredes e tal, né? E olha aí, olha aí que legal. Doida, né? Pintadinha, filho, né? Mas tá ficando muito louco, mano. Aqui o fundão, rapaziada, né? Eu vou mudar aqui a parte da piscina ainda. Eu tô vendo só a questão aqui desse muro, que esse muro tá com alguns problemas. E resolvendo isso, a gente vai trocar, eu acho, a piscina. Vai mudar esse chão aqui. Ali. Nossa, ali tá feio, hein, mano? Ali, ali tá feio demais. Olha aí o tanto de coisa que tem ali. Meu Deus, tem que tirar aqueles negócios dali, mano. Rapaziada, o negócio fala pra você, mano. A obra demora. Eu não sei se é o pessoal, tipo assim, que tá fazendo aqui, que tá meio machalento, não tá querendo fazer, sabe? Porque, mano, olha isso aí, velho. Tirar isso aí vai demorar. Mas vamos voltar aqui pra dentro. Porque aqui, ó, é um negócio muito legal também. Aqui vai ser tipo um spa. Isso mesmo, um spa, você viu? Achei que ia ser meu quarto, mano. Minha mãe falou que queria um spa, mano. Daí aqui, eu acho que vai dar pra fazer, né? Dá, mano. Colocar uma mesa ali, uma cadeira, dá até pra chamar o barbeiro vir dar um trato na barba. Tem que ser uma mensagem e tal. Olha aí, cozinhando, olha que legal, mano. Bem legalzinho esse quartinho aqui, né? Ó, vamos sair daqui. Vamos subir agora pra parte dos quartos, que eu vou mostrar pra vocês o quarto que vai ser, eu acho que o meu. E o quarto da minha mãe também, um quarto de visita. Ó, de visita. Aí, ó. Já pode ser o meu isso aí, pô. Você lê na aqui? Meu Deus do céu. Aí. Descate, 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 descate. Ó, rapaziada. Esse aqui, mano, é teoricamente o meu quarto, né? Esse é o meu quarto, eu acho. E o banheiro aqui, vocês viram, né, mano? Tá tipo, aço pronta. Olha que legal o banheiro. Esse é o banheiro, né? Ó, balcozinho aqui, fazendo assim ali. Tem, tem esse aqui, né? Não tem banheiro. Não sei, pra que serve isso aqui? Pra que serve isso aqui, sabe? Um chuveirinho. Hã? Ah, tem várias utilidades, né? Vamos ver aqui fora, rapaziada, na sacada, né? Aqui na sacada, aqui ó, estamos colocando os vídeos, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó, pra vocês verem. Ó, que legal que tá ficando, rapaziada. Não sei se dá pra ver aí, por causa da claridade, tá ligado? Mas tá ficando bem legal. Ó, ó, é até meio solto, hein, mano? Não dá pra encostar ali não, hein? Deixa eu terminar, hein? Mas ó, nossa, mano, vai ficar louco, hein? Vai. Vai ficar doido, hein, mano? Vai, protege, hein? Alto, ó. É alto, né? Ó, da hora. Essa aqui vai ser a sacadinha do meu quarto. E aí, ó, acordar aqui, tem a vista aqui da piscina do Lago Ness, né? Ô, tristeza, mano. Pics de quanto? Pics de quanto? Só pular. De cem? Não, cem não. Cem pra mergulhar ali, rapaziada? Meu Deus. Tô fora, eu não ia não, hein? Não paga nem os remédios, que vai ter que tomar depois, filho. Vamos voltando aqui pra dentro já, tá ligado? Ó, aqui, meu quartinho de visita, né? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó. É um quartinho pequeno, né? Tem um banheirinho aqui, né? Um banheirinho. Sacadinha aqui. A parte legal desse quarto, que a sacada é a mesma, tá ligado? É a mesma daqui, ó. Você vem aqui, dá pra você ver tudo aqui. Você sai aqui fora também se quiser. Vai, quartinho de visita tem sacada também, hein, filho? Vai ficar juntinho, mãe. Isso tá meio estranho, hein, velho? Aqui é o quarto do meu pai e da minha mãe, rapaziada. Ó, o banheiro tá meio bagunçadão aqui, ó. Mas, ó, banheirão, mano, enorme. Aqui tá o quarto, né? Ó, quarto espaçosão, mano. Legal esse quarto aqui. Foi top, mano. Tipo, ele tem um guarda-roupão, mano. Ó, ó o vidrão. Ó o espelhão. Louco, hein? E a sacadinha aqui, ó. Sai ele pra fora também, mas não vou abrir aqui, porque tá cheio de coisa ali do lado de fora. Ali em cima tá bem legal. Eu quero ver agora, mano, o ângulo aqui do fundo. Como é que tá ficando com esses parapeitos aqui em cima, sabe? Eu acho que, tipo assim, que ia ficar bem bacana quando eu colocasse. E eu quero ir ali no fundo, sempre aplicar numa tábua que cair no chão, e ver como é que tá ficando. Nossa, tá ficando louco, hein, mano? Tá pega, mano. Rapaziada. Mano, tá ficando legal, hein, mano? Nossa, na hora que fechar mesmo assim, nossa, vai ficar muito louco. Vai ficar muito louco, sério. Não, olha isso, rapaziada. Olha que louco, mano, sério. Não tô exaltando. Olha, mano, vai ficar bem legal, mano. Fica bem legal, porque vai ter também aqui embaixo, né? Tá faltando aqui embaixo ainda. Cheguei rápido demais aqui, antes de terminar a parte de baixo. Cê é louco, hein? Tá ficando top. Vai ficar... Sacadão, sacadão, né, mano? Rapaziada, nossa, que louco, mano. Que da hora. Cê é louco. Mano, cê é louco. Isso aqui eu vou falar pra vocês. Cê tá demorando, rapaziada. Eu tô ficando, tipo, louco tem hora, mano. Esperando isso aqui, tipo, ficar pronto. Tipo, ansioso, sabe? Só que, gente, esse negócio aqui, mano, eu não sei. Eu não sei se é porque é uma conquista muito grande, assim, na minha vida. Que eu tenho que passar por isso, por esse tempo aqui, desse processo, sabe? Um processo que demora. Um processo que estressa, assim, a cabeça, assim. Tipo, você tem que ir atrás de um monte de coisa. Caindo pra lá, pra cá, e pensando. E, tipo, parece que não termina nunca. Porque vai fazer quase um ano, né? Que eu comprei essa casa aqui e ela tá sendo reformada. Quase um ano. Ó, mas no final das contas tá ficando muito top. Cê é louco, né, mano? Um sonho essa casa aqui, mano. Cê é louco. Ela tá ficando muito bonita, mano. Imagina isso aqui com os móveis, tá ligado? Imagina. Aqui, ó. Isso é tipo uma salinha de cinema, tá ligado? Tipo uma salinha de TV, monstro, assim. De repente com uma pelona gigante. Meu pai vai amar, mano. Porque ele ama assistir filme, ele ama assistir séries, assim, sabe? Ele vai curtir demais. E eu também gosto bastante. Eu tenho certeza que eu vou assistir muito filme ali dentro. E eu não mostrei pra vocês a garagem, né? Não mostrei a garagem. Vou mostrar a garagem agora. Olha aqui a garagem. Como que tá? Olha a garagem, rapaziada. Só a carretinha ali, né? Que tá no relance. Eu guardei a carretinha aqui. Mas olha a garagem. Que louco que ficou, mano. Cê é louco. Tá a chave essa garagem. Ela ficou bem clarinha. Ficou, assim, bem legal. Já pensou o R8 aqui dentro, mano? Já pensou o jeito que vai ficar aqui nessa garagem? Ô, XJ aqui no meio. Mano, vai ficar muito louco. É, rapaziada. O negócio dá trabalho. Mas eu acho que dá pra perceber a minha felicidade aqui, né? Com essa casa. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham que a gente deve fazer ali, talvez, na salinha de gravação. Que vai ser um cantinho, assim, mais nosso, né? O restante da casa toda aqui vai ser uma casa normal. Vai ser uma casa pra minha família. Então, quem quiser deixar aí, ó, sugestão pra salinha de gravação, deixa aí nos comentários. Beleza? Bom, espero ter atualizado vocês nesse vídeo de como que tá indo a reforma aqui da Casa Nova. Em breve eu não vejo a hora de mudar pra cá. E eu quero gravar muito vídeo aqui também. Então, deixa o likeão aí que fortalece a gente demais. E bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa